Outra notícia em off aqui. Mônica Bergamo, na Folha. Bolsonaro disse a playboy que já broxou. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia falar do pau do presidente? Eu tenho certeza que vocês falaram, cara, eu não consigo. O Ian não fez como news, eu precisava ver uma notícia sobre o pau do presidente. Eu sei que eu decepcionei todos vocês, não falando do pau do presidente, né? Mas agora eu vou falar. Agora eu vou falar. E assim, gente, não precisava nem da notícia pra gente saber que uma pessoa que fica falando o tempo todo que não broxa só pode ser uma pessoa que broxa, né? Não existe outra possibilidade pra uma pessoa que o tempo todo fala que não broxa que uma pessoa que broxa o tempo todo. Assim, eu acho que vocês já sabiam disso, né? Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. É a Michelle tendo que beijar aquela boquinha com os dentes de pedrinha de aquário, né? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, de 67 anos, já admitiu publicamente que broxou durante uma relação sexual. A declaração foi feita por ele 11 anos antes de puxar o couro de imbroxável, ou seja, quando ele era mais jovem, diante de milhares de apoiadores na esplanada dos ministérios em Brasília no 7 de setembro. Abre aspas, lógico, ponto de exclamação. Quem nunca broxou está mentindo, pô. Eu não vou comentar. Disse ele em 2011, em entrevista à extinta revista Playboy. À época, com 56 anos, o mandatário era afiliado ao PP e ocupava o cargo de deputado federal quando falou a jornalista Jardel Seba, editor da publicação. Questionado se sexo era importante pra ele, Bolsonaro respondeu. Abre aspas, é lógico que a minha vida, perdão, é lógico que a minha atividade sexual não é a mesma de quando eu tinha 20 e 30, mas ela existe. Tanto que casei de novo. Com o passar do tempo, você fica ali em duas por semana, três por semana. E pode cair, né? Afirmou Bolsonaro a Playboy. Bom, e quando Bolsonaro transou pela primeira vez em seis anos, ele fez questão de falar pra todo mundo em público, né? Que é quando ele fala bom dia pra todo mundo, menos pra primeira-dama que eu já dei bom dia pra ela. E aí, todas as vezes que o Cristiano do Medo e Delírio coloca esse áudio, eu quero morrer um pouco por dentro. O jornalista então perguntou. Já caiu, deputado? Foi quando o atual presidente admitiu que broxou. A coluna recuperou a íntegra da entrevista que foi ao ar no antigo site da revista em 29 de junho de 2011. Na época, a publicação ganhou repercussão por trazer uma afirmação de Bolsonaro de que seus imóveis seriam desvalorizados caso tivesse vizinhos homossexuais. Moro num condomínio. De repente vai um casal homossexual morar do meu lado. Isso vai desvalorizar minha casa. Bicho, qual é a lógica disso, mano? Que... o que que... Como assim? Qual é a relação que o cara tá dizendo? Qual é a relação que o cara tá fazendo entre ter vizinhos homossexuais e desvalorizar a casa? Gente, vocês sabem a sexualidade dos vizinhos de vocês? Eu não faço a menor ideia da sexualidade dos meus vizinhos. Qual dá 150? Boa, você fez a pergunta certa. Será que comprando casa em dinheiro vivo ele checava se os vizinhos eram homossexuais ou não? Ele afirmou ainda que seria incapaz de amar um filho homossexual. Isso a gente já sabia. Seria incapaz. Não vou dar uma de hipócrita aqui pra fazer média com quem quer que seja. Teria vergonha. Bom, ele é incapaz de amar também o 04, né? Lembrando que o Bolsonaro detesta o 04. O Bolsonaro tentou abortar o 04. O Bolsonaro quase não fala com o 04. O Bolsonaro quando fala sobre ele fala que recebe ele em casa. Recebe. Como se fosse tipo uma pessoa... Como se fosse uma visita qualquer, assim. E ele falou que deu uma fraquejada e teve uma mulher, né? Questionado se já tinha feito o exame de próstata, Jair Bolsonaro admitiu ter realizado o procedimento sete vezes e orientou os leitores da revista que fizessem o mesmo. Você violenta a tua formação, os seus princípios, mas sabe que aquilo é pra ter uma vida sexual saudável. É constrangedor, mas por favor, façam. Você violenta a sua formação e os seus princípios fazendo o exame de próstata? Enfim, né? O cara, ele é incrível, velho. O cara é uma máquina de bosta. É impressionante. Eu não acredito que depois desse tempo todo eu ainda fico chocado, sabe? O cara ainda consegue me chocar depois desse tempo todo. Mano, eu não vou ler o que tá... Gente, desculpa. O Jair Bolsonaro está descrevendo em altíssimo detalhe como foi o exame de próstata dele aqui, tá? Eu vou poupar vocês... Eu tive que ler, tá? Eu tive que ler, mas eu vou poupar vocês da mesma experiência, tá? Sinceramente. Ele ainda tá falando disso. Na ocasião, então, o parlamentar falou sobre o assédio... O assédio que passou a receber após a sua aparição no programa do CQC. Em março daquele ano e proferiu declarações homofóbicas ao falar sobre a pauta de costumes. Na moral, o CQC deu é eleitor pra ele. Assédio que ele passou a receber depois do CQC... Maldito dia que o CQC resolveu falar desse crápula, sabe? Porque tudo que era homofóbico dentro do armário... Tudo que era cuzão que tava no sigilo... Se sentiu representado por esse crápula. E falou... Ah, agora sim. Agora que o CQC mostrou esse cara, agora eu sei quem é o meu candidato. Ele ainda defendeu que a Dilma deveria ter sido morta pelos militares. Enfim, gente. É... É muito difícil manter a compostura, sabe? É muito difícil manter a compostura nesses momentos. Porque eu quero falar umas coisas que não podem ser faladas, sabe? Isso tudo aqui foi o que eu falei. Depois desse tempo todo... É impressionante como eu consigo ficar chocado ainda com o Bolsonaro. É. A galera viu e falou... Finalmente é um cara que pensa como eu. Finalmente eu posso falar o que eu penso em público. É. E o Taz... Nossa, o Taz... O Taz é reaça pra caramba, velho. Eu tenho visto o Taz... Eu acho que ele tem um programa de entrevistas agora, não é? Eu vi ele em umas entrevistas... Meu Deus, cara. Ele é muito reaça, cara. É impressionante, sabe? É na cultura? Porra, é na TV. Eu achei que era na internet. Ah, ele é o provo... Caralho, ele substituiu... Eu não assisto TV, gente. Por isso que eu não sabia. Desculpa. Nossa, ele substituiu a Bujanha. Caceta, que queda de qualidade, né, velho? Substituiu a Bujanha pelo Taz. É foda, viu? Mas é isso, gente. Começamos com o Cringe, né? Vamos continuar com o Gimo. Gimo. Gimo qualidade comprovada. Gente, no Desce a Letra, eu falei um pouco sobre a história dos países que tiveram experiências socialistas, né? E aí, em um determinado momento, eu falo sobre a violência que a classe trabalhadora, uma vez no poder, perpetrou contra a burguesia que agora tinha perdido o poder. Porque isso aconteceu. Um dos lugares que isso aconteceu, por exemplo, foi o Vietnã. Então, a classe latifundiária, por exemplo, sofreu muitos linchamentos e torturas por parte da classe camponesa no Vietnã. Um exemplo. Como vingança, né? E aí, muitas pessoas pensaram assim, nossa, mas que brutalidade, que coisa desnecessária, né? Só que assim, aí a gente lê esse tipo de coisa e a gente começa a relativizar um pouquinho, sabe? Porque não basta explorar. A pessoa tem que ir a público dizer que tá explorando pouco. Que tinha que explorar mais. E aí, de repente, esse tipo de desforra começa a fazer sentido. Não que eu tô defendendo violência contra ninguém, inclusive nós socialistas, né? No nosso processo ideal, e novamente, nós não somos idealistas, por isso que a gente não tem a perspectiva de que isso vai acontecer na prática, mas no nosso processo ideal seria que a burguesia deixasse de ser como classe, deixasse de ser uma classe sem violência, né? A questão é que isso não é uma possibilidade. Mas seria o ideal, de verdade. Bolsonaro agrada mercado, esse ente, né? Que paira sobre nós, o mercado. E deveria cortar benefícios sociais se reeleito, diz mega investidor. Novamente, não basta explorar, tem que dizer que tá explorando pouco. O cara vem a público dizer, se o Bolsonaro for reeleito, é bom que ele corte benefícios sociais, porque o Brasil tem muito benefício social. O Brasil tem tanto benefício social que tem 33 milhões de pessoas com fome. Vocês podem ver que isso é um fruto de excesso de benefícios sociais, né, gente? Imagina se o Brasil tivesse menos benefícios sociais, o que seria? O que investidores estrangeiros, que sempre tem o discurso sobre rigor fiscal na ponta da língua, tem a dizer sobre benefícios sociais liberados na gestão de Jair Bolsonaro às vésperas da eleição? Eu vou dizer uma coisa. Investidores estrangeiros não têm que achar absolutamente nada sobre benefícios sociais, tá? Eles não têm opinião. Não têm que ter opinião. Conhecido como guru dos mercados emergentes... O mega investidor Mark Mobius diz que Bolsonaro, abre aspas, quer ser reeleito e está fazendo essas coisas, fecha aspas. No entanto, complementa que se conseguir mais um mandato, Bolsonaro deveria, abre aspas, parar com esses gastos ou pelo menos reduzi-los. Mobius trabalhou na Franklin Templeton Investments por mais de 30 anos e em maio de 2018 lançou sua própria gestora de investimentos, a Mobius Capital Partners LLP. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de mãe, porto-riquém e pai alemão. Se o vencedor da eleição for o candidato do PT e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje lidera as pesquisas de intenção de votos, Mobius diz que a economia iria bem porque Lula aprendeu muitas lições durante seu governo e provavelmente fará um trabalho melhor porque agora é mais experiente. Leia-se, agora ele vai agradar mais a burguesia porque ele está sendo forçado a conciliar cada vez mais. Mais experiente, leia-se, nós da burguesia conseguimos ter as rédeas mais apertadas no governo do Lula 3, né? Mobius, isso, Mobius. Há menos de um mês do primeiro turno, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Nesse cenário, aliados dele apostam que medidas como as de transferência de renda e de redução de tributos sobre combustíveis podem aumentar sua popularidade. Só o pacote de benesses, que ficou conhecido como PEC Kamikaze, aprovado pelo Congresso com apoio da base governista, liberou um gasto de mais de 40 bilhões. Estão aí, por exemplo, benefício mensal de mil para caminhoneiros e taxistas e o aumento de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil. Mobius concedeu entrevista à BBC News Brasil por telefone a partir de Dubai. Eu não consigo pensar numa maneira da gente perder mais tempo do que ler isso. Eu só queria que a gente observasse o semblante do indivíduo. E assim, longe de mim, querer fazer juízo da aparência dos outros, assim. Mas eu acredito que no caso de um mega investidor que está dizendo que o Brasil tem muitos benefícios sociais, a gente pode abrir essa concessão, né? Eu não vou falar nada, eu vou deixar o chat só rolar, só vou deixar subir. Eu vou deixar o chat fluir naturalmente, sabe? Lembrando que no comunismo a calvície será exaltada, né? Então é isso, é o Lex Luthor da Shopee aqui, dando a opinião dele que não foi perguntada, de verdade. Bora, Bill! Vamos lá? Então, gente, aí eu vou mostrar uma notícia e... Calma, tá? Eu só vou falar essa palavra, calma. Eu sei, tá? Eu só vou mostrar uma notícia que talvez vocês tenham visto esses dias. Mas eu já antecipo. Calma, eu sei, tá? Então apareceu isso aqui na UOL. Eleição terá por ação paralela de 385 urnas pelas Forças Armadas. Então isso aqui é uma coisa que o Bolsonaro e as Forças Armadas estavam pressionando, tá? Estavam pressionando. E o UOL publicou essa notícia. Só que... Depois eu vi isso aqui, ó. Nota à imprensa. TSE reitera informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos. O Tribunal Superior Eleitoral informa, em relação à apuração das eleições de 2022, que não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados pela totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. O TSR reitera informações amplamente divulgadas em junho do ano passado sobre a contagem de votos, a partir da somatória dos BUs ser possível a várias eleições e que, para o pleito deste ano, foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urna pela Rede Mundial de Computadores, após o encerramento da votação para acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. Independentemente dessa possibilidade, como ocorre a diversas eleições, qualquer interessado poderá ir às sessões eleitorais e somar livremente os BUs de uma, de dez, de trezentas ou de todas as urnas. Então, aparentemente, eles viram essa mudança, que é depois da contagem das eleições, e acharam que eles tinham acatado esse pedido das Forças Armadas. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente ficou muito alarmada com isso. Porque, gente, essa demanda das Forças Armadas por uma apuração paralela é pra aclamar fraude. Vocês sabem disso. É pra aclamar fraude. Eles querem fazer uma apuração paralela pra poder dizer que tá fraudado. Não tem absolutamente nada a ver com idoneidade. Eles vão, independente de como tá, eles vão olhar e falar, tá fraudado. Ah, mas você nem olhou. Tá fraudado. Tá fraudado, sabe? Por que a UOL não tira? Não sei. Mas eu só tô aqui esclarecendo porque eu vi um arranca-raba a respeito disso no Twitter. Vamos ler a matéria, vamos ver o que eles falam. Vai que tem aquelas notas, né? O TSE concordou com uma apuração paralela de votação em tempo real feita pelas Forças Armadas. Não concordou. Não concordou. Pelo menos é o que eles estão falando. Bom, eu tô acreditando em acreditar, né? Eu tô escolhendo acreditar na nota da imprensa do próprio TSE, sabe? Tem um aviso no final que tá errado? Aqui? Não tem, não. Enfim. Isso foi hoje? É de hoje. É de agora. Então talvez eles não tenham feito nada porque é de agora, tá? Mas é isso, gente. Eles lançaram a nota da imprensa dizendo que isso não é verdade. Tem uma errata embaixo? Bom, eu não vi a errata, mas enfim. Eu acho estranho ter errata e não apagar nenhuma notícia, tá? Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas só lê a chamada. Onde que tá a errata? Ah, que errata? Não. Rosa Weber toma posse hoje como presidente do STF e não do TSE. A errata é essa. A errata não tem nada a ver com a apuração paralela. Erramos. Esse conteúdo foi alterado. Gente, não tá aqui. Sério mesmo. De verdade, assim. Eu só tô querendo dizer porque essa porra dessa chamada vai alarmar muita gente. Porque, novamente, se o TSE acatar aos pedidos das Forças Armadas e lembrando que as Forças Armadas não tem que pedir nada, tá? Elas não tem que achar nada, elas não tem que sugerir nada. Isso aqui abre espaço pra eles clamarem fraude como eles querem. Vocês tão falando pra eu atualizar? Se foi, foi nesse segundo. Porque eu acabei de colar a... Gente, não tá aqui. Desculpa. Enfim. E mesmo se tiver, o problema é a chamada, tá? A galera vai tá, tipo, no celular olhando assim e vai ver a chamada. E o estrago já foi feito também, né?